Fala galera, bem-vindos ao mundo, então vamos voltar com mais um vídeo para vocês no canal de Violet Heart, vamos continuar de onde nós paramos, beleza? E vamos ver o que vai rolar agora. Alana foi sent to the infirmary to care for soldiers. On April 8th, the French forces launched an assault on Saint-Miel, an opportunity that Carl would not let slip by. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Preciso de um chapéu. Ok, tem que ter uma das portas aqui, tá? O chapéu está ali. Ok. 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 Ok, ok. 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Muito bom! Muito bom! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok, ok. Bravo, Stia. Ok, então eu sei. Oh! Preciso de arma Que é a senha Mas eu não vi nada aqui Que lembre alguma senha Deixa eu ver Alguma coisa que lembre uma senha aqui Por enquanto nada Vamos sair daqui então Dois Um, dois Três Ok, vamos lá Vamos tentar ver alguma coisa aqui Dois Um, dois Tá, mas eu preciso abrir isso aqui primeiro Um, dois E aí Eu não consegui nem colocar a bandeira lá ainda velho Pra onde? Pra cá? Vamo lá Vamo ver Vamo ver Vamo ver se a gente consegue abrir essa porta aqui agora Vamo ver se a gente consegue abrir essa porta aqui agora Vamo ver se a gente consegue abrir a porta aqui Vamo ver se a gente consegue abrir a porta aqui Dezoito Agora é um É um Agora é um. E cinco. Fiz oito. Dezoito. 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 Cinco. Oito. Um. Cinco. Foi. Consegui. Rapaz. Boa. Vamos. Vamos lá. Eita porra. Ah. Droga. Vamos lá. Vamos. 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 Ah. Ah! O que é isso? Beleza, vamo lá, rapaziada. Então. Não dá. Eu vejo que tem pra cá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. O que é isso? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eleberia! Um, é! O que? No céu, George, um aviador britânico da Futebol Federal, estava mostrando as posições alemães para o suporte de artilha. Neste dia, as trupes canadenses...